Bom, meus amigos, por falar em Rio Preto, a gente segue a nossa série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades aqui da nossa região. E hoje, a Carla Esquizato recebe no nosso estúdio o prefeito Edinho Araújo. Bom dia pra vocês. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Nós estamos então aqui com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, que vai fazer um balanço sobre esses dois anos e também os projetos para os próximos dois anos. Bom dia, obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Muito bom dia, alegria estar aqui com vocês. Bom, a gente começa falando então, prefeito, do terminal rodoviário de Rio Preto, o novo terminal rodoviário. Como estão as obras? Ele começou a ser construído em 2015, na antiga gestão do ex-prefeito Valdemiro Lopes e recebeu mais um aditivo. Até agora já são 10 aditivos. O valor também aumentou da obra em 17 milhões. Por que tantos aditivos e qual a previsão dele ficar pronto? Eu digo sempre o seguinte, Carlos, a melhor obra é a obra que tem um bom projeto. Projeto com todos os seus detalhes. E, lamentavelmente, nós encontramos esta obra, como você muito bem colocou, iniciada em 2015. Com a previsão de ficar pronta em 2016. Nós assumimos em 1º de janeiro de 2017. E a obra tinha inúmeros problemas. Por exemplo, tem ali o emissário de esgoto, na parte onde estava sendo construído. O acesso pela rua João Mesquita tinha problemas também na sua infraestrutura. Então, muitas questões que não foram detalhadas devidamente. E aí eu tinha a seguinte opção. Interrompo o contrato, paro com o financiamento e vamos discutir isso na justiça. E a outra opção era, vamos corrigir o projeto. Vamos adequá-lo, procurar fazer o melhor, porque a população não pode pagar um preço tão alto. Então, foi isso que nós fizemos. Estamos corrigindo o projeto para que a obra possa atingir o seu objetivo. que é um terminal urbano que seja confortável. Por ali passa aproximadamente 100 mil pessoas por dia. Eu discutiria, eu não faria ali naquele local, porque é a parte baixa da cidade. Ali tem o Rio Preto, ali tem a ferrovia, ali já há todo um congestionamento. Mas eu fiz esta opção de levar avante, de corrigir o projeto para que a população possa ter uma obra que corresponda minimamente. Esses 17 milhões a mais ali não estavam previstos, não é? Não, foram primeiro a uma anualidade. Todo contrato, quando ele não se expira, não está concluído, você tem o aumento da inflação, do período. E depois são aditivos que realmente decorrem desses ajustes que foram feitos, mas sempre em concordância com a Caixa Econômica Federal, que é quem fiscaliza também a construção desta obra. Já tem um novo prazo para entrega do terminal, que seria abril deste ano. Então, a população pode contar com esse novo terminal? Vai ser entregue nessa data? Olha, eu quero dizer para você que não temos fechado essa data ainda. Este ano, com certeza. Mas eu não vou dizer especificamente o mês, porque senão depois a cobrança fica em cima de mim. E é uma obra que eu tenho o maior interesse. Ontem ainda conversamos longamente sobre a sua, qual vai ser a operação, a logística, porque ali tem muitos problemas. O acesso de ônibus que demandam da região leste, da região sul, tem muitos problemas ali que nós estamos procurando equacionar. Agora, falar um pouquinho de buracos, prefeito. A gente sabe que a prefeitura sempre faz obras de recapiamento, operação tapa-buraco também, mas muitos moradores ainda reclamam. Bairros, principalmente da Zona Norte, como Eldorado, Solo Sagrado e também mais afastados, como Luz da Esperança. O que foi feito nesses dois anos e quais são os projetos para os próximos dois anos com relação aos buracos? Bom, Rio Preto tem 2.200 quilômetros de ruas pavimentadas, para você ter uma ideia. Quando assumimos a prefeitura em 1º de janeiro de 2017, a situação era crítica. Nós atacamos muitas avenidas com recapi, até com recursos que eu havia destinado, enquanto o deputado federal, acabei aplicando esses recursos. Agora mesmo nós vamos começar ali a Fernando Costa, nós atacamos a Domingos Falavina, são as vias principais. Então, qual que é o critério? O ideal seria que tivesse os recursos para pavimentar todas as ruas e todas as avenidas. Mas o critério é as avenidas principais, onde passa o transporte coletivo. Então, isso nós temos tido essa preocupação. Há uma situação que é crônica, que é a falta de microdrenagem. A ausência de microdrenagem faz com que a água fique parada no asfalto. Nada destrói mais o asfalto do que a água. E também uma pavimentação que não foi devidamente fiscalizada. Então, nós temos utilizado muito o tapa-buraco, o serviço emergencial é feito. E nós temos agora um financiamento, onde a licitação já está na rua, já foi colocada à disposição, para que nós possamos ter aí um investimento da ordem de 60 milhões para atacar as avenidas e ruas principais. Mas todas elas são observadas, eu particularmente, ou da cidade, duas, três horas por dia para acudir e estar sempre acionando o trânsito, os serviços gerais, no sentido da gente minimizar. Mas, eu quero dizer a você que, dois anos passados do nosso governo, a situação é muito melhor do que nós encontramos. Agora, obras anti-enchente. A gente sabe que foi uma obra grandiosa na cidade, né? As avenidas, principais avenidas, não alagam mais. Tem só se chover bastante mesmo. Só que em alguns locais, a água ainda acaba invadindo algumas casas, por conta da quantidade também de água. No Jardim Primavera, por exemplo, a gente já mostrou duas vezes, cegueiras, inclusive, a água que invadiu a casa de uma moradora, arrastou moto, por aí vai. Rio Preto, algum dia, vai se ver livremente desse problema? Bom, essa é uma questão permanente, né? Nos preocuparmos com a infraestrutura. A cidade tem que estar preparada para as águas, preparada para a seca, para o mato. Isso é uma ação continuada. A prefeitura tem que estar sempre cuidando. A grande verdade é que não há enchente. Há uma enxurrada forte, é uma enxurrada intensa. Quando você tem uma chuva de 100 milímetros no espaço de uma hora, é praticamente impossível você escorrar essa água com tranquilidade. Por quê? O que ocorre? Normalmente, essas enchentes se dão na Andaló e na Badibacite, que foram feitos há mais de 50 anos, uma tubulação. E a montante foi tudo sendo impermeabilizado. Então, você tem essa dificuldade. Qual foi a obra anti-enchente? Você construiu piscinões, a montante, para segurar a água, para que ela pudesse depois ser escoada dentro de um processo natural e considerando a capacidade. Ainda faltam obras de microdrenagem a serem construídas. Já lhe citei. Tem uma obra que precisa ser construída ali na Badibacite, próximo da ferrovia, está certo? Ali na altura do Pastorinho, ali nós temos que construir uma obra que vai se complementar à grande obra de microdrenagem, de macrodrenagem construída. Ali também, na altura da Secretaria da Saúde, também nós teremos que construir outras obras no sentido de complementar para que nós enfrentemos essa questão. Então, ali e acolá, sempre teremos problemas. Mas a tendência é que Rio Preto cada vez mais se prepare para o período das águas. Agora, a gente vai falar de uma boa notícia em 2018, que Rio Preto ficou em primeiro lugar no município Verde e Azul. O que isso representa para quem está do outro lado da tela nos acompanhando? O que isso representa para Rio Preto? Bom, o Rio Preto tem uma preocupação muito grande com a infraestrutura. Porque a infraestrutura, você construindo, chega ao investidor. Rio Preto, por exemplo, quando eu deixei a prefeitura em 2008, tinha três módulos para o tratamento do esgoto. Voltei, depois de oito anos, encontrei os três módulos. Já buscamos recursos, já estamos em construção para a construção do quarto módulo. O que significa isso? Com três módulos, nós tínhamos capacidade para tratar o esgoto de 450 mil habitantes. Com o novo módulo, mais 150 mil pessoas. Portanto, a cidade está preparada para tratar o esgoto de 600 mil pessoas. E também o serviço de água e esgoto. E o estudo que nós estamos fazendo para trazer a água do Rio Grande. Porque isso não é substituir o sistema, é complementar o sistema. A água será cada vez mais um bem preciosíssimo. Talvez o mais importante para a convivência. Porque hoje nós todos optamos por viver na cidade. 85% do povo brasileiro vive nos centros urbanos. Em São Paulo, mais de 90%. Em Rio Preto, 96%, 97% das pessoas que moram no município moram na cidade. E morar na cidade implica em você resolver problemas. Mas é fundamental ter a participação das pessoas. E Rio Preto tem essa preocupação com o desenvolvimento sustentável. Fizemos um compromisso com a ONU. São 17 itens até o ano de 2030. Desenvolvimento sustentável significa uma cidade inclusiva. Significa boa educação. Significa preservar o ar, o que nós respiramos. Plantar árvores. E ser uma cidade que se prepare para o amanhã. Mas sem se esquecer de que nós precisamos agora, com acessibilidade. Se vocês perceberem, Rio Preto, o que nós estamos construindo de calçadas, com piso tátil, para que as pessoas que são portadoras de deficiência possam se locomover também com toda a tranquilidade. Então, a somatória, o lixo que é coletado, o devido encaminhamento, a represa municipal, o plantio de árvores, tudo isso contribuiu para que o Rio Preto pudesse, através dessas políticas públicas que adotamos, receber esse título, primeiro lugar no estado de São Paulo, município verde-azul. Isso é muito importante. Isso nos dá condições de ser olhado de forma diferente por aqueles investidores e por aqueles que querem vir aqui morar. Porque é uma cidade que tem perspectiva de água, que tem perspectiva de energia para 600 mil habitantes, que constrói e tem casas populares. Nós entregamos já, nesses dois anos, 2.800 casas. Então, 1.250 em construção. E é uma cidade bonita. Eu acho que a cidade tem que ser uma cidade agradável. Então, cada vez mais nós queremos plantar árvores e vamos plantar. Tem um passivo ambiental de mais de 100 mil árvores que nós vamos plantar aqui no antigo IPA, que é a nossa floresta do noroeste paulista. Então, o Rio Preto terá a sua floresta, que isso é fundamental para as futuras gerações, o nosso zoológico, a nossa cidade da criança. Então, 2018, eu diria para você, Carla, que nós vamos colher resultados extremamente positivos, porque plantamos, porque fizemos a infraestrutura em 2017 e em 2018. E esses prêmios, você citou esse prêmio verde-azul. A Firjan, que faz uma avaliação também da cidade, chegou à conclusão que Rio Preto é uma das cidades que tem a maior expectativa de vida. É uma das melhores cidades para se viver do Brasil. A revista Exame colocou o Rio Preto como uma das cidades que tem o melhor ambiente de negócio. E a sua posição geográfica, né? Nós estamos ali com uma duplicação, vocês acompanham, da BR-153. A BR-153 corta como a Washington Luiz corta a cidade. E nós vamos fazer 14 viadutos, 8 passarelas. Então, a cidade vai ter infraestrutura, além disso, um anel viário que nós vamos construir dentro da cidade, que vai dar condições do transporte coletivo ser mais rápido e as pessoas vão se deslocar com maior facilidade. Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até a próxima. E até a próxima.